E aí galera, eu tô aqui mais uma vez, agora eu conheço o meu irmão, escolher aqui um personagem diferente, né? Agora eu não vou se amelhar no meu vídeo, bora lá. Agora eu conheço. Agora eu conheço. Agora eu conheço o primeiro rodo já. E aí E aí E aí E aí Eu perdi. E aí 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 E aí